Um atropelamento proposital. O motorista diz que estava atrás de um suspeito de assalto. A família da vítima, um adolescente negro que é atleta, considera que a ação foi racismo estrutural e cobra a justiça. Familiares do jovem de 15 anos que ficou ferido prestaram depoimento na Delegacia de Crimes contra a Criança e o Adolescente. Tentamos conversar com o rapaz e com os pais, mas eles não quiseram gravar a entrevista. Disseram que o jovem é praticante de judô e fazia aulas no Parque da Cidade. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira, no bairro do Itaigara, em Salvador. De acordo com a guarda municipal que atendeu a ocorrência, o motorista disse que tinha sido roubado nas proximidades de um shopping. Foi então que ele veio até o Parque da Cidade em busca do suspeito. Ele avistou um grupo com quatro jovens e acreditou que o suspeito estava nesse grupo. Foi então que ele avançou com o carro. A defesa diz que o motorista do carro, um médico, de fato entrou no parque com o veículo. Depois de buscar uma viatura que estava no local para informar que tinha sido roubado por quatro suspeitos na Avenida ACM. Ele saiu em disparada atrás deles, parou o carro porque ele bateu o carro no meio fio, inclusive furou o pneu do carro, e ele saiu correndo a pé juntamente com o sobrinho. Três entraram para o mato, e esse menino, o adolescente, ele caiu numa viela e, de fato, ele se ralou. Em nota, a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente, DERCA, disse que está apurando o caso ocorrido na noite da última quarta-feira no Parque da Cidade. O depoimento do adolescente foi tomado nesta quinta-feira. Novos depoimentos de testemunhas devem ser coletados nos próximos dias, segundo a Polícia Civil. A delegacia também está em busca de imagens de câmeras do local para que possam contribuir com a investigação. A Guarda Municipal acionou a Transalvador e o jovem foi socorrido pelo SAMU para a UPA dos Barris. Conversei há pouco com o professor de judô do rapaz. O garoto de 15 anos iria disputar na semana que vem uma seletiva para o Campeonato Brasileiro de Judô. Ainda não se sabe exatamente a gravidade da lesão que ele sofreu e nem quanto tempo vai precisar para se recuperar.